Fala galera, eu sou o Johnny do Projeto Oficina do Esporte, estou gravando esse vídeo aqui para fazer um convite sensacional para vocês, eu quero convidar vocês para assistir a live no canal do Youtube Net Notícias Play, essa live vai ser em prol do Projeto Oficina do Esporte para ajudar a nossa campanha no dia das crianças, vai ser sensacional com a Mayara Caroline, vai ser muita música boa, muita coisa legal e se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o Projeto ou nos ajudar, essa é a chance, será no sábado agora dia 3 às 8 horas da noite contamos com a presença de vocês e vamos ajudar a nossa cidade, vamos ajudar nossas crianças no nosso projeto, pois eles são o futuro, são o nosso futuro, então a gente conta com a presença de vocês e desde já agradecemos e esperamos vocês lá!